Olha só o presentinho, papai noel O da sinal Olha o sinal Olha só Valeu Vocês tem fama de pegador mesmo? Tem, o Alex tem mais que eu Só fama Só fama? Pega nada não, eu não quero nem pegar esse boneco feio da peste Vocês gostam de churrasco? Sou muito fã não Como? É aquele churrasco de pinga Aquele tem mais pinga que carne É isso ai 5kg de carne, vocês entendem bem de churrasco 5kg de carne dá pra vinte comer? Como é que é? 5kg de carne dá pra vinte comer? Tô fora Cara, eu não gosto dessa carne não Chupa é saca, que criatividade Um abraço mulecada, tamo junto É isso ai, obrigado Obrigado Uhul Olha só Só chapão? Tá ótimo Não tá bebendo não? É água Pra refrescar? É Pô achei que era limão Você gosta de limão? Não Senão eu te dão um saco pra chupar Não, eu não gosto Ele gosta Você gosta? Você gosta de limão? Oi? Você gosta de limão? Gosto Eu vou te dar um saco pra chupar Mas seu saco é murcho Hoje eu estou aqui com ele Ator, compositor, quando faz amor Sente dor Papai Noel Oi Papai Noel, tudo bem com você? Papai Noel, como é fazer amor com as renas? Papai Noel, como é pegar no saco? Oh Papai Noel, obrigado pela presença Papai Noel, foi tudo de bom, obrigado Olha só Olha só Esse aí, sua esposa é o Gordinho da Saveiro? É o Gordinho da Saveiro? Não É o Gordinho da Saveiro? Não Não, eu sou perigoso, mas não sou ele não O Gordinho da Saveiro? Ô Léo, ô Léo Ajuda aí, ué Tá doido, Léo? Tem que ficar em off Tem que ficar em off Tem que ficar em off Eu tava perguntando pra ela se ela não tinha medo do Gordinho da Saveiro Ele tá aí rondando Não, não tem não Eu não costumo fazer muita unha? Não Eu que faço a unha dela É, deixa eu ver Mostra a unha pra câmera Ó, tá bem feita, hein Cês é de onde? Criuí 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 Gostando do show? Muito, muito bacana É? Muito bacana Papai Noel deu presente bom pra você? Vem Natal É Só um Fala aí Só um Um dia de loucura, mas tá bom também Só um? Só um Só um? Mas tá bom, ué Tá bom Papai Noel é por causa da Cris É a Dilma, né? A dona Dilma não deixa Papai Noel Papai Noel estava meio tarefada e esqueceu Mas o ano que vem o Papai Noel deixa Toma Papai Noel vai chegar semana que vem Vai, então vem o que? Antes virar o ano É É O ano ainda não acabou Como é que cê chama, moça? Gabriela Gabriela Uma novela que tem Gabriela também tem É, uma novela Como é que é a musiquinha? Eu esqueci Ah, eu também não sei Gabriela É, é só isso que eu lembro É, eu sei, é... Como é que cê chama? Stephanie Stephanie? Grifle É a... A do CrossFox? Não, é Lopes Stephanie Lopes Carro muito, beijou muito na boca Não, não beijei Não, tô mais de boa Tô mais de boa Os homens tão com pouca atitude Ou vocês não veio com essa intenção? Nossa, tô com muita atitude, mas tô de boa Não, tô com nada de atitude, nada É, tá fraco os homens aqui? Tá, tá Esses homens é bobo Não é só aqui não, em qualquer lugar Vocês é daqui? Onde que vai passar isso aqui? Só nós que vê esse trem Ninguém assiste não Vocês é de formiga? É Tem bastante gente de formiga, né? Tem? Tem Já não viu muita gente não Também é a primeira que eu entrei visto que fala que é de formiga Mas eu acho que tem mais gente O que vocês queriam ganhar de presente para o Papai Noel? Eu queria ganhar... Não sei Eu queria um príncipe Show nas gatas Olha o show nas gatas Olha o príncipe aqui, ó Príncipe Show Show Aí ela falou que é um príncipe, ó Eu sou um príncipe Ele é príncipe, hein cachorro? Ele é príncipe, ó Ele falou que os homens não tem atitude aí, ó Não Ela falou que os homens não tem atitude, ela falou Ela é qual? Princesa? É, princesa Agora eu vou levar ela embora Entrevista Tchau Tchau Aí, ó, pegou Não contavam com a minha astúcia Estamos aqui No pré-reveillon do PTC Campeões Show do PPA Eu, repórter Vinícius Cajuru Entrevistando a Camila Tudo bem, Camila? Tudo bem, e você? Você tem namorado? Não Não Quer ter? Talvez E se for eu? Olha só o gordinho da luxúria Ah, o gordinho é salveira, tá na moda agora, cê viu? É, tá na moda Tá na moda, cê viu? É pegador, né, cara? Combrou um salveiro já Quem dera, se eu fosse igual a qualquer cara Passando na frente da câmera Essa lasca Esse não tem pai, não, é Não é lasca mesmo Ai, meu Deus Mas é isso aí Esse tá de parabéns pro Pé Saco Acompanho vocês lá no YouTube Facebook Tô de parabéns lá Tô de parabéns Todos os vídeos eu tô vendo lá Cês é foda, hein, cara? É foda, hein, cara? É foda, hein, cara? Só nós que vê esse trem Ninguém assiste, não o meu pai para minha mãe é o abraço o meu pai lindão para minha mãe para minha madrinha promete o meu filho Um abraço pro Papai Noel, Coelho da Páscoa, um abraço pro Pamplona, um abraço pra você! Palmas pra você! Você merece o título de homem do mundo! Velho, vocês pegaram o pior turma a entrevistar na boa! Como tudo louco, só é o normal! Palmas pra você! Você merece o título de peão! Agora você sai de camarote! Eu bebendo gelas! Foi ele! Conseguimos a entrevista com ele! Foi no show lá, hein! Foi no show dele! E aí, vocês curtiram o show? Vocês curtiram o show? Foi bom o show? Foi ótimo! Então tá, da próxima vez eu vou fazer o show aqui em Piuí então! Fechou, fechou, fechou! Fechou o Gustavo Lima! Aqui em Piuí, na entrevista do Gustavo Lima! Tá em Páscoa, não consegue não, né? Consegue, consegue, consegue também, consegue! O Zezé ou o Gustavo Lima? É o Gustavo Lima, que Zezé! Tomou socorro, cara! Que Zezé! É o Gustavo Lima! Foi do que o Gustavo Lima? Que Zezé! Aí, vocês já fizeram um pouco mais alto! São João Lima, que Zezé! Dizem um pouco mais alto! É, economics! É, economics! É, economics! É, economics! Já aconteceu o dia, o coach! É, economics! Se eu sou, no show, no dia, o pastor! É, economics! É, economics! Queria mandar um abraço para minha mãe, para o meu pai, para o meu primo, para a minha tia, para o meu padrinho que está em Belo Horizonte, especialmente para você, Xuxa. Olha, eu estou no meio das gatas, hein? Só gata. Feliz Natal! Vocês são todos namorados aqui? É. Todos namorados. Você faz tudo... Mas nós não deixamos de aproveitar. É tudo surubão. O importante é divertir, né? É, divertir. Agora você bebe. Agora você bebe. Calma, mostra para minha mãe. Só nós que vê esse trem. Ninguém assiste, não. Ela não está com a boca borrada, ele também, não. Apo! Apo! Como é que você chama? Eu chamo o Lucas. Wesley. Júlia. Oi. Não! Meu nome é Flávia! Dá, amor. Aí, vem aqui. Não, você dá. Chapolin virou viado agora. Entendeu? Ele é meu amiguinho. Adoro o Chapolin, meu amiguinho. Isso é um pô. Isso é um pô. Isso é um pô. Gente... Que medo. Vamos para quebrar, é! Agora, vamos para quebrar. Cara, que medo. Eu estou de ficar aqui. E aí, o Fuscão, o Fuscão Preto. Bão demais. Olha, tranquilo. E aí? Cumpriu a expectativa? Com certeza, fera. Foi uma festa top. A galera toda gostando. Cerveja gelada. Uma honra ter o parceria de vocês aí presente com nós. Vamos que vamos. Tem agora a Spope We. Wesley Safadão confirmado na Spope We. Tamo junto, fera. Tamo junto, cara. Chama nós aí. Tamo junto. Valeu. Grupo ressaca, hein, galera. Grupo ressaca. Ó, parabéns aí pela organização. Muito bom. Mesmo com chuva. Não morreu ninguém, graças a Deus. Não morreu ninguém, graças a Deus. O Vidente errou. O Vidente dessa vez errou, galera. Mas tamo aí, tamo aí. Tem um amigão nosso aqui querendo falar. Até da onde, fera? Sou de onde? Sou de onde? Entrevista ele, hein. Fuscão entrevistando o nosso galera de Piuí. Você é da onde, fera? Belo Horizonte. Você saiu de Belo Horizonte e veio curtir as festas de finais de ano aqui. Vem curtir o PPA. Ele e o Wesley Safadão. Wesley Safadão? Então você tá presente na Spopiui 2016? Lógico. Ele e o Wesley Safadão. Você veio ver o Safadão ou o PPA? O Wesley Safadão, pô. E você sentiu a pressão do PPA? O Wesley Safadão, velho. Não, não. Você sentiu a pressão do PPA? Junto com o Wesley Safadão. Junto com o Wesley Safadão? O PPA e o Wesley Safadão. Então tá beleza de tocar. Vamos entrevistar o nosso amigo de Belo Horizonte aqui. Qual que é o teu nome? Pera. Arthur. Arthur. De Belo Horizonte. O Wesley Safadão. O Wesley Safadão é o Arthur. O Wesley Safadão. 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 O Wesley Safadão.